Olá joavins! Acharam que não ia ter vídeo quando estava de férias? Claro que vai ter vídeo! Ah Eduardo, mas você está de férias? E daí cara? A ideia é a gente fazer vídeos curtos, vídeos pequenos e tentar entender vários conceitos, então eu quero começar uma série com vocês onde a gente vai estudar coisas diferentes do que a gente tem estudado nas lives e por que não? Então a gente vai usar artifícios diferentes para a gente conseguir fazer alguns sistemas estáticos para a gente conseguir ver como é que essas coisas funcionam, qual é a nuance exata daquelas coisas. Então é uma série um pouco diferente. Sim! Então eu pretendo fazer vídeos curtos e eu quero sentar de uma vez e fazer tudo. Então se você me ver todos os dias com essa camiseta, escolhi até uma camiseta bonita, se você me ver todos os dias com essa camiseta em semanas diferentes, você vai falar caralho Eduardo, você não toma banho? Não cara, é só tipo, gravei tudo de uma vez e vou soltar devagarinho porque eu acho que é legal. Então eu pretendo não editar esses vídeos, vocês vão ver que eu vou falar um monte de besteira, um monte de baboseira, mas é legal. Então como é que vai funcionar essa série? A gente vai usar o Lector. Adoro esses papéis do Pan Pan Function, né? Eu acho muito legal. Então a gente vai usar o Lector e o Lector é um gerador de páginas estáticas, ele também foi criado lá no começo pelo Armin, claro que é mantido pela comunidade, o Armin é o cara que também começou o Flask. Então a gente vai usar o Lector. E por que vamos usar o Lector? Porque o Lector trabalha bem com páginas estáticas. Então não vai ter banco de dados? Não vai ter aqueles sistemas muito doidos de roteamento? Não. Por que? Porque o Lector vai resolver essas coisas pra gente. E aí você vai falar, pô, mas eu não vou usar o Lector, mas eu quero usar o Flask, o Jungle, eu quero fazer minha aplicação, porque é muito foda. Cara, você já pegou pra pensar que a gente vai ter que fazer uma ruptura em algum momento e a gente vai falar porque, tipo, a gente fica nessa rechinha, tipo, ai, porque eu não vou fazer o código do front-end, porque HTML, CSS, JavaScript não é pra mim, porque isso é um trabalho de pessoas inferiores. Cara, vai a merda, sabe? Tipo, a gente gosta de criar essa rixa, tá ligado? Pessoal, não, porque eu sou um desenvolvedor back-end, eu não faço trabalho de front-end, porque front-end é trabalho de não sei quem lá. Cara, cresce, velho, cresce, sério. De verdade, não é tão difícil assim entender que essas coisas são tão importantes quanto o seu código do back-end. Então, por isso, a gente não vai escrever o código do back-end. O Lector vai fazer isso pra gente e a gente vai se preocupar com como a coisa vai ficar. Isso é ótimo. Então, você vai codar, você vai fazer suas coisas, você tem suas linguagens lá, mas não tem Python, não tem código no sentido de aplicação. Então, a gente vai ver que, pô, tem coisas incríveis pra se fazer fora desse mundo. Então, Lector vai nos ajudar com essa parte do problema e ele vai simplificar as coisas pra que a gente se preocupe só com os templates. Então, a gente vai ver um pouquinho do Dindy, a gente vai ter que usar um bootstrap aqui, vai ter que fazer uma coisinha lá e a gente vai ver que a gente consegue desenvolver aplicações legais. A gente vai fazer um blog, esse é o objetivo, e a gente vai conseguir fazer tudo isso sem precisar fazer Python. Mas a gente vai codar, porque a gente vai codar coisas que são tão importantes quanto as coisas do front. A gente vai ver como é que funciona o CSS, como é que a gente vai fazer aquilo, porque essas coisas são importantes tão quanto a aplicação do back-end. Aí você vai falar, pô, mas não, por que não sei o quê, por que não sei o quê lá. Então, se a gente vai romper com tudo e não vai fazer código Python e a gente vai fazer coisas de front, porque coisas de front são importantes, a gente vai usar BDD. Por que BDD? Ah, porque a gente não tem teste unitário pra fazer, porque a gente não tem aplicação nesse sentido. Então, a gente vai testar com BDD e a gente vai descobrir que essa coisa também faz parte da nossa ruptura. Como assim faz parte da nossa ruptura? Cara, eu tô cansado dessa rixa de porque, ai, quem faz as coisas do front-end é menos desenvolvedor do que eu, ou quem faz testes é menos desenvolvedor do que eu. Cara, então a gente vai aprender a testar, a gente vai resolver problemas de coisas de front e dane-se você a sua opinião, o seu preconceitinho, sabe? E por isso a gente vai usar e vai aprender o GitLab CI, porque a gente tem que fazer o deploy disso e tá na hora da gente aprender a usar ferramentas novas que fogem um pouco do escopo do GitHub. E o GitLab CI é incrível também. Ele é maravilhoso. Você vai ver que a gente vai conseguir fazer o teste, fazer o deploy, pegar os artefatos, tudo numa mesma plataforma, única. E isso é mágico. Então, você vai aprender a fazer coisas estáticas com o Lector, a gente vai testar comportamento com o BDD e a gente vai fazer deploy testes automatizados. Então, a gente vai aprender todas aquelas skills que você acha que são desnecessárias e que são problemas de outra pessoa. É isso que trata essa série? É uma série de ruptura? É claro, somos de férias. Não precisamos nos preocupar com isso. Então, a gente vai esquecer código de back-end e vai fazer testes e coisas de front-end e talvez eu fale miseravelmente na parte do front-end, porque eu não sou muito familiarizado com essas coisas, mas não porque... Eduardo, você também corrobora do preconceito do front-end? Não, cara. Eu só sou ruim, tá ligado? Se você pede para fazer um negócio, tudo fica parecendo um desenho de palitinho, tá ligado? É isso. Mas a gente vai tentar. E a gente vai usar o Lector para ajudar a gente, o BDD, para fazer testes de comportamento e vamos rodar no CI para fazer os testes e o deploy a cada commit. Que lindo! Que maravilhoso! Então, iniciei aqui a série de Lector com testes. Não sei como eu vou dar o nome dessa série ainda. Eu estou gravando, mas eu não sei. Então é isso. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série e um beijo.